Mas é um bagulho muito sinistro, mano Tu saber que tua mãe foi estuprada É sinistro pra caralho Sinistro pra caralho, mano Tipo, minha mãe sempre me ensinou Mano, homem que bate mulher, covarde E toda vez que alguém falava pra mim Que meu pai tinha assassinado alguém Ele falava Peguei um cara que tava estuprando no morro Dei um tiro nele Pegou na orelha Depois ele morreu vários anos No hospital de desgosto Era essa historinha que ele contava pra mim Que eu sei que não é verdade Mas era essa historinha Tá ligado? Então, tipo Esse bagulho de Vacilar no morro com esses papos É serol E não tô chegando aqui pra tu E falando que é um papo de tráfico Uma lei do tráfico Não poder abusar A lei do DJ É a lei da favela, mano Eu vou te contar um caso aqui, mano De como que isso é a lei da favela Uma vez a gente Eu em casa Essa época era do tráfico ainda E quando rola algum bagulho na favela O cara vai lá No traficante que bota a ordem na favela Pra resolver Chegou uma moça com a Com a esposa do meu primo Ela tremendo, chorando Chorando muito Cara, o que aconteceu? Eu tava ali perto da escola Um rapaz veio Agarrou no meu braço Botou Botou O piru pra fora Ficou me mostrando Querendo esfregar em mim Aí chegou Essa moça aqui que viu Me agarrou E Espantou ele Ficou meio assustado Vazou e me trouxe pra cá Mano, já chegou a mãe dela E a avó A avó dela Uns 65 anos Por aí Vamos lá agora Vamos lá agora E detalhe Tinha jogado bola Tinha machucado o pé Tava com o tornozelo Fudido Pensei Porra, mano É lá na pista Não tem como eu ir armado Resolver esse caô E na época a gente tinha Um viciado Que era guarda Então ele trocava Algema Cacetete Spray de pimenta Aí eu tinha um cacetete Que ele tinha trocado Em cocaína Aí eu falei Vou lá porra Esse maluco de cacetete Entramos dentro do carro Quando a gente chegou Assim perto dele Tinha o meu sobrinho Já de bicicleta Indo atrás Tava eu E as duas senhoras A mãe E a avó Pra tu ver como é Que o bagulho é lei da favela Não é lei do tráfico É lei do justo Eram duas moradoras Uma senhora, mano E a mãe dela Quando ele viu Meu sobrinho Já saiu correndo Disparado Então é ele Eu já falei É ele Vambora, vambora Mano Elas queriam fazer igual O filme, mano Abre a porta do carro E pula Não tem como Não tem como Ela foi Parou o carro Eu saí O moleque correu muito Eu com o pé machucado Ele me deu a tonta Ele me deu a tonta Só que as mulheres Foram muito mais espertas Que eu Ela já tinha ido Com o carro na frente Cercado o cara Quando o cara Correndo de mim Desesperado Quando bateu de frente A mãe da menina Foi na cara E A mãe da menina Caralho Tá ligado Quando o leoa Tá ali defendendo As crias ali Agarrada em cima Da hiena Nesse pique, mano Já dei um socão Já vim com o cacetete Correi muito Bum, bum Batendo o cacetete A senhora De 65 anos Tava igual uma leoa Em cima da carne mesmo Eu tinha que tirar ela Pra eu bater Porque ela Batendo muito Tipo assim Não é a lei do tráfico É a lei do certo, mano Tu vai agarrar uma mulher Na favela Tu vai, meu irmão Serol Última forma Tá ligado? A gente aprende assim Na favela Não sei como é que as pessoas Resolvem aí Castração química Não sei o que Na favela é assim Gosto também Gosto também Fiquei como Falei, mas pô Fui lá Fui lá pra resolver o problema Mas se eu fosse sozinho Esquece Ia tomar uma tonta As mulheres, mano Imagina, mano O que tu vai mexer Com a tua filha Ela é leoa, mano Não era duas mulheres Que estavam ali Em cima do cara, não, mano Era duas leoas mesmo Defendendo sua cria Tá ligado, mano? E é isso que a gente aprende Desde pequeno, mano A tratar dessa forma Aí tu sabe Que tua mãe foi estuprada E agora tu tem Um centro cultural Tu tem o rap Tu tem uma parada Tu quer entrar dentro Da casa do maluco Onde for Pesquisar onde cantão Que ele tá E encher a cara dele De bala Mas tu não pode Ter essa atitude Porque essa não é A atitude que eu posso Pregar mais Entendeu? Exemplo Exemplo disso O que eu te falei Na nossa favela Não rola roubo Não rola mais Quando rolava A gente pegava E dava aquele tratamento De traficante Dava uma madeirada Na mão Dava um se liga Agora que eu sou rapper Não posso resolver mais assim Aí rola um roubo Na favela Só que apesar de a gente Não ser mais traficante Agora a gente ter Esse papel de líder comunitário Tu acha que na porta De quem que eles batem Pra resolver? Isso deve ter o que? Uns dois anos Que eu saí do tráfico Roubo na favela Aí eu falei Caralho mano O que eu tenho que fazer? Descobri que era o que? Parente meu Que tinha roubado Puta merda Aí eu falei O que eu vou ter que fazer? Vou ter que O certo Se eu espancar o moleque Eu vou estar fazendo ali A lei do tráfico Tá de boa Mas na lei do rap Do certo Que agora eu sou um MC Que faz o certo Eu vou estar me queimando Muita coisa E se eu não fizer nada Não bater também Perante a comunidade Esse respeito De que eu sempre resolvo Os problemas Acabou O que que eu vou fazer? Parei e pensei Falei mano Eu não vou bater Mas eu vou usar Aquela marra que eu tenho toda E vou enquadrar Não pensei muito Quando os moleques Entraram no beco Perto do estúdio Eu já Ô ô ô ô Aí mano Tranquilão Tô sabendo que foi tu Que roubou lá A casa da Do amigo O amigo mano Tinha acabado de perder a esposa O filho dele Deu uma televisão pra ele Que ele tava ali meio tristão E tinha aquela televisão de tubo Os caras foram pegar A televisão do cara Tipo um bagulho assim Que eu tava Pô se eu batesse Ninguém ia falar nada Mas eu não podia fazer isso Dentro de mim A comunidade Ninguém ia reclamar Se eu batesse no moleque Tão roubando dentro da favela Tá ligado? Mas dentro de mim Eu sabia que ali O certo era eu agir como MC Não sou mais traficante Agora a postura é outra Cheguei e falei assim Mano vocês roubaram dentro da favela Porque lá não é outra favela Que vocês foram vender o roubo Já me ligaram E me falaram que vocês roubaram Então vocês vêem A gente lhe distribuindo Brinquedo pras crianças A gente é bom né Mas a gente não é bobo não né Se a televisão não estiver lá Até seis horas da manhã Já sabe Tá ligado? Seis horas da noite Do mesmo dia Eles bateram na porta do morador E deixaram a televisão lá Da hora Mas tipo assim E resolvido o problema Resolvido o problema Sem nenhum tipo de E agora E os caras ficavam Mano Morrendo de vergonha da gente Porque via ali Que a comunidade toda Gostava da gente Que a gente faz os projetos maneiros Os caras ficaram morrendo de vergonha Desesperando de ver Pô me desculpa mano Nunca mais vou fazer isso Mas a gente conseguiu resolver mano Usando o que? Nossa postura E nossa moral Tem que resolver assim A gente não pode mais resolver a parada Como é do jeito da favela Tá ligado? Infelizmente Isso aí Pra alguns vacilão Infelizmente É É História de estupro é foda É Proreto Pra alguns vacilão Infelizmente É que também é muito longe É Mas a vida vai cobrar Tudo assim A vida sempre Depois que eu comecei a fazer rap Que eu abandonei o crime Todos os Todos os meus inimigos Que eu deixei na mão de Deus Foi só bagulho louco O cara que eu canto Porra Foda O cara que eu canto Poesia de sexta-feira Que eu canto na música Putz Não tem nem como comentar aqui Como ele morreu Tá ligado? Caralho Que é O cara que eu posso te dizer A história de sexta-feira E aí